Isso, claro, anima bastante a Igreja Católica. Agora, para quem sonha viajar para a Itália e conhecer alguns lugares e suas histórias, pode incrementar o roteiro. Olha só, desde o início do pontificado, o Papa Francisco nunca quis tirar férias. Por isso, o Vaticano decidiu abrir as portas da residência de férias do Papa para visitas públicas. A ideia de transformar a Casa de Verão dos Papas em museu partiu do próprio Francisco. O apartamento papal de Castel Gandolfo, à meia hora de Roma, está aberto para visitas públicas, assim como todo o resto do castelo. Alguns setores já funcionavam há cerca de um ano como atração turística. A inauguração foi hoje. O diretor dos museus vaticanos contou que o local já serviu como um abrigo para a população em épocas de guerra. Muitas crianças ficaram conhecidas como os filhos do Papa. Era a época do Papa Pio XII. Seus filhos eram os filhos das mulheres grávidas acolhidas aqui durante um conflito armado. Tropas alemãs avançavam em direção a Roma. E por isso, muitas pessoas deslocadas encontraram aqui proteção, abrigo, comida. Muitas mulheres grávidas deram à luz literalmente no quarto dos papas. Isso aconteceu no momento em que o quarto era do Pio XII. Jornalistas registraram tudo. Por causa do forte calor da Europa, a casa tem sido o refúgio dos papas desde os anos 1870. Utilizada por Pio XII, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Francisco nunca passou uma temporada no local. Ele renunciou às férias e decidiu morar fora do Palácio Apostólico, em um apartamento na Casa Santa Marta.